Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, na miseria Podendo estar contigo todo dia